o filho da puta avisa para galera que eu já comecei e aí rapaziada tudo bom com vocês comigo também muito obrigado pelo apoio da galera que visualizou meu vídeo e também se inscreveu na página que foi super importante para mim e motivou mais a criar vídeos mais engraçados e esse vídeo eu estava guardando para quando eu estivesse bem estourado e eu mandasse esse vídeo mas acabou que acabou que eu não acabei que porra e acabou que eu não acabei me contendo né vocês já viram vários nudes aí vazaram pelo whatsapp que a galera manda nudes aí vaza a mendigata e aquele louco daquele cara que postou o nudes aí e ele falou que invadiram lá o computador dele e divulgaram o nudes aí dele mas na verdade foi ele mesmo que divulgou para mostrar o tamanho do dele aí cara eu fiquei imaginando cara o dia que eu deu vacilo né foi um belo dia eu estava teclando com uma menina né vai fazer o que uns 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 três anos vai fazer três vai fazer três anos cara três anos três anos mas foi três anos que que aconteceu isso daí né eu estava teclando com a menina aí a menina me pediu uma foto eu mandei uma foto normal vestida aí ela me mandou outra vestida aí nisso a gente foi conversando e a conversa foi ficando mais assim picante né mais picante e aí cara que ela me pediu uma foto assim uma foto nudes aí cara como ela tava no clima mesmo né ela tava no clima eu mandei né eu tirei uma foto mas não foi do nudes não tira uma foto do entendeu aí cara eu tirei a foto né aí ficou assim uma cabeça de águia de mandar a foto cara com tanta certeza de mandar a foto eu enviei né mandando um analisado tá demorando hein aí eu falei já mandei ela não mandou não chegou nada aqui aí eu peguei algo aí eu peguei a conversa aí procurei o no o a foto e não tava não tava não tava não tava no contato dela cara eu fiquei com medo cara de eu mandar no grupo eu fiquei com medo porque eu mandava no grupo lá na faculdade né e aí a cadeia mandando pra quem adivinha que tinha tanta pessoa para eu mandado essa porra eu mandei uma desculpa mãe não assisti esse vídeo não assisti pro quando eu vi que mamãe visualizou cara e não respondeu eu só pensava numa coisa e aí eu coloco lá assim ó o ronaldo que que é isso eu falei para uma mãe mãe não abre aí ela chegar em casa a gente conversa então gente esse foi o pequeno vídeo de hoje tá bom e no próximo vídeo vai ficar a critério de vocês vocês vão mandar desafios lá na parte de comentários aqui embaixo na parte de comentário aqui embaixo vem aqui você comenta o desafio e os melhores desafios eu vou fazer e vou gravar vai dar um abraço aí para a galera do curso édito que tá me apoiando aí nos vídeos tá ligado e é nó jose francis wagner galera lá do curso édito lá para o cfo então é isso aí galera não esqueça de se inscrever no canal gente é importante se inscrever no canal é importante você se inscrever no canal porque quando eu postar vídeo novo vai chegar a mensagem do seu celular vídeo novo ronaldo pereira entendeu e é bom você ficar atento a isso tá ainda aquela curtida aquele like visualiza compartilha no facebook é nóis falou aí tchau tchau tchau